Estados Unidos exterminam o segundo ninho de vespas assassinas. Insetos atacam abelhas e vespas de outras espécies, matando toda a população e consumindo tudo o que tem nas colmeias. Pessoal, eu não acho que isso seja um acidente não. Eu acho que é sabotagem, tipo assim, alguma empresa, algum aglomerado, até mesmo o governo, pega uma espécie de vespas assassinas que tem uma região específica do planeta e coloca nos Estados Unidos para tentar fazer sabotagem econômica. Eu estou suspeitando que seja isso. Não é confirmação, é suspeita.